Por que ainda não dormiu, Sr. Narvaez? Essa tarde operaram o cérebro do meu sobrinho e... eu não sei como ele está. Certamente amanhã vão ligar. Se for uma cirurgia no cérebro, ele vai ter que ficar em recuperação por várias horas. Peço que o Sr. tente descansar. Assim o Sr. vai piorar e complicar as coisas. Tenha uma boa noite. Nós estamos sem combustível. Nós estamos bem perto da pista. Potência máxima. É uma pista pequena, mas tem que dar. É um lugar deserto, eu posso ver. Que Deus nos proteja. E que por um momento tive a esperança de que... a Maricruz estivesse preocupada comigo. Amémonos de novo como antes Probémonos de novo como antes O Sr. tente descansar. O Sr. tente descansar. O Sr. tente descansar.